Bom dia galera, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, quero dar só uma dica rápida para vocês aqui Quando vocês forem colocar um kit de banheiro Ou fazer qualquer furo em alguma parede Para você não sujar a sua parede, não sujar o chão Essa dica aqui que vocês vão gostar Vou mostrar para vocês aqui Está vendo aqui? Você faz um envelopezinho Se você não tiver um envelope pronto Aquele envelope normal De dinheiro e tal, de correspondência Você pode fazer com uma folha de papel Ou até mesmo com uma folha de guarda na papel higiênico Igual eu fiz esse aqui Você vai fazer um envelope Vai fixar um lado dele na parede abaixo Quando você vai fazer o furo E toda a sujeira vai cair dentro Está vendo aqui? Toda a sujeira vai cair dentro desse envelope Depois é só você retirar e jogar fora Não vai fazer sujeira no chão E nem na sua parede Gostou da ideia? Então é isso aí Está vendo aí? Se gostou do vídeo Deixa um joinha aí Psst 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 Obrigado.